A Volts é uma conta digital que oferece as principais funcionalidades de uma conta bancária, porém com facilidade, agilidade e autonomia de um aplicativo. Com ela é possível realizar transferências bancárias, PICs, pagamentos de boletos por QR Code ou código de barras. É muito simples, você pode abaixar o aplicativo ou estar no link que seu amigo tinha enviado. Aí você entra lá, fornece alguns dados, tira foto do documento, foto do seu rosto e pronto, 3 minutinhos, você está com a conta aberta, é simples assim. Na hora em que o cliente abre a conta, recebe o cartão virtual para usar na função crédito e tem a liberdade de definir o limite do cartão através do valor disponível na conta, como se fosse um pré-pago. Já as empresas podem realizar e antecipar seus recebimentos pela conta digital. Entre os diferenciais de lançamento da Volts para os rondonienses, está a possibilidade de cashback após o pagamento da conta de energia por PICs. E agora em julho, a gente lançou em Rondônia a PICSOL. O que é a PICSOL? É uma promoção onde você, ao pagar a primeira conta da Energiza utilizando a Volts e o QR Code do PICs, você tem um cashback de até 10% do valor da conta. A conta digital não gera cobranças para abertura e manutenção, sendo totalmente gratuita. Também não está restringida apenas aos consumidores da companhia. Todos podem ter uma conta digital Volts, independente de serem ou não clientes da Energiza. Legenda por Sônia Ruberti